Olá, estou eu aqui, Lúcia Helena, artesanato com carinho e reciclagem com carinho. E hoje eu vou fazer assim uma customização e uma reciclagem, porque eu vou usar peças em bijuteria e vou usar essa moldura aqui, tá bom? Então, escolhi um monte de coisa para fazer esse trabalho. É um trabalho que eu gosto bastante de misturar texturas e misturar essas bijuterias, tudo que você tem assim para você colocar. Vou pôr o gesso, né, gente? Gente, vocês sabem, quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de trabalhar com gesso. O gesso me ajuda bastante no meu trabalho. Vou preparar aqui um gesso. E volto com vocês. E vou fazer isso. E vou fazer isso. E vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Várias bijuterias, várias coisas, várias texturas, um monte de coisa que você quer por, você pode por. Agora, você vai deixar esse aqui secar, né? Pra gente poder trabalhar com ele, tá bom? Olha só, meninas e meninos, a nossa peça secou. Coloquei um monte de coisa, ó. Tudo bijuteria, argola, chave, umas coisas aqui eu coloquei. Agora, eu quero pintar. Eu vou fazer um teste com isso daqui hoje, ó. Esse xadrez tem uma pigmentação muito boa, mas só que com ele eu vou misturar cola pra poder... Eu quero pintar com os dois tons. Com esse daqui, né? O marrom e o preto. Vou misturar. E vou misturar com a cola. Então, eu vou pôr aqui a cola. Que gotinhas desse pigmento aqui, você faz um monte de coisa. É um experimento. Se der certo, tem várias cores, cada uma mais linda que a outra, né? Verde, vermelho, laranja, amarelo, marrom, cinza. Tem várias tonalidades desse daqui. Então, a gente vai pegar aqui e vamos pintar. Só pra vocês verem como é que essa tinta é... Ela pega bem, sabe? Como eu misturei ela com a cola, já impermeabiliza a minha peça. Ó. Eu vou pintar aqui. Aí, eu volto com vocês. Porque eu pego um pouquinho de tinta e um pouquinho de cola. Um pouquinho de tinta e um pouquinho de cola. Olha só. Então, meninas e meninos. Pintei toda a peça com esta... Com esse xadrez preto e esse xadrez marrom. E... Deixa eu falar pra vocês. Misturei cola. Aí, ficou esse tom... Esse tom brilhante aqui, ó. Tá vendo? Aveludado. Passei um prime nele todinho antes, né? E eu gostei da textura... Dessas tintas aqui. Tá bom? Agora, eu vou... Passar... O que a gente gosta de passar aqui. Deu uma misturadinha no meio de marrom. Outra vez, preto. Mas, o que predominou aqui mesmo foi o preto. Tá? E... Foi bem gostoso fazer... É... Usar a... Esse xadrez pra pintar essa peça. Bem gostoso mesmo. E também foi bem gostoso misturar bastante textura nesse trabalho. Olha só. Tô passando aqui a pasta ouro. Ouro velho. Tá? Só sujando assim, ó. Toda a peça. A gente passa com a mão mesmo, porque... É... É gostoso sentir o toque da peça, né? E ela tá bem aveludada, sabe? Bem aveludada. Olha aqui. Um, ó... Não vai perguntar ansa controlada né? Paz da peça e... Então... Deixamos direitos decisivos e oficcknowlados, né? E aí Esse é o nosso trabalho de hoje, meninas Curtem nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal E ativem o sininho para adquirir, assim, as notificações Muito obrigada pelo carinho, que Deus os abençoe E um bom começo de semana Tchau, tchau 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 Tchau